Olá, EG Science Day, meu nome é Rajab Puig, eu sou estudante e doutorado do Departamento de Ciências Atmosféricas e meus orientadores são a professora Raquel e o professor Egy Milson. O meu trabalho está relacionado com o impacto das propriedades microfísicas das partículas de gelo na simulação de processos elétricos em tempestades. São bem conhecidos os danos causados pelas descargas elétricas atmosféricas e a necessidade de fazer a sua previsão. Entretanto, atualmente há incerteza no entendimento dos processos microfísicos, ou seja, aqueles processos que estão relacionados com a interação de partículas dentro da nuvem, em especial aqueles relacionados com as partículas de gelo. Estas incertezas são consequências da dificuldade de fazer observações num ambiente hostil de uma nuvem de tempestade ou a complexidade de recriar essas condições em laboratório. Nesse contexto, a modelagem numérica torna-se fundamental. Mas como são representados atualmente os processos microfísicos e elétricos nos modelos numéricos meteorológicos? Nos esquemas microfísicos tradicionais, cada categoria de gelo, por exemplo, os cristais de gelo, a neve ou o graupe, têm uma distribuição de tamanhos de partículas com forma de uma função, como por exemplo a função gama. Logo, a curva pode se representar em função de duas variáveis prognósticas, a concentração O e a massa total das partículas. Em esquemas que calculam os processos elétricos, se acrescenta a densidade de carga de cada categoria de partículas. Finalmente, em cada ponto de grade do modelo, são calculadas as interações entre as partículas. Este tipo de esquemas com categorias predefinidas frequentemente considera que cada categoria tem propriedades fixas, como a densidade e a relação entre a área da partícula e o diâmetro ou a sua velocidade de queda e o diâmetro. Isso significa um problema devido a que as partículas reais têm formas complexas que podem mudar no tempo. Estes esquemas tradicionais também forçam algumas conversões entre categorias e levam a mudanças discretas nas propriedades das partículas. Estes problemas com as propriedades são refletidas nos cálculos dos processos elétricos nas simulações. Por exemplo, erros nos cálculos das velocidades de queda, a área projetada do graupe e cristal de gelo afetam os cálculos das cargas elétricas transferidas em cada colisão, da taxa de colisão-rebatimento e da sedimentação. Para tentar diminuir este problema, tem sido criado um novo esquema microfísico que representa uma mudança de paradigma. O esquema P3, do inglês Predictive Particle Properties, utiliza as tradicionais duas categorias de água líquida, gotas de nuvens e chuva, e só uma categoria de gelo. Porém, esta categoria de gelo tem quatro variáveis pronósticas, a massa e concentração de gelo e a massa e o volume de gelo gerado pelo processo de rhyming. Estas duas variáveis pronósticas permitem calcular as propriedades das partículas de gelo em cada passo de tempo. Através destas variáveis, também se calculam lineares de tamanho que representam quatro tipos de partículas com propriedades diferentes. O gelo esférico, o gelo não esférico, sem rhyming, o grauper e os cristais de gelo com rhyming parcial. Com base, não anteriormente exposto, o objetivo principal da pesquisa é adaptar uma parametrização elétrica ao P3 e testar os supostos benefícios na simulação de processos elétricos. Para isso, serão calculadas as cargas elétricas transferidas entre partículas de gelo grande, como o grauper, e os cristais de gelo com rhyming parcial e os cristais de gelo pequenos sem rhyming. Estes cálculos levarão em conta as propriedades calculadas pelo novo esquema microfísico. Obrigado a todos pela sua atenção.